Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Meat, o filme passando a tela quente na segunda fila é o filme de 2018, um filme que eu sou muito fã, Vingadores, Guerra Infinita. E foi incrível! Os Avengers foram tudo que eu imaginava. Olá, San Francisco! Esse é o filme de 2018, é um dos meus filmes favoritos da Marvel, é o filme da Marvel, Vingadores, Guerra Infinita, para passar na tela quente. Thor, Tony, veja isso. Uma vez. Tente de continuar. Isso foi muito mais interessante. É baseado na equipe dos Vingadores, é o décimo nono filme do universo cinematográfico da Marvel, é o décimo nono filme. É um filme muito bom, é a continuação do Vingadores, era de Ultron. Esse filme é um filme de, de ação, aventura, fantasia. Esse filme foi lançado no Brasil dia 26 de abril de 2018. Não é um pequeno homem com armas. É isso uma brincadeira? O Thor fez uma brincadeira. Cato, eles tem o Pulsar Tanks. Ele alcançou uma bilheteria de 2 bilhões. É um filme muito bom. Passa na tela quente nessa segunda-feira. Vingadores, Guerra Infinita. A Cable. O Cap, o que está acontecendo lá? O Cap, o que está acontecendo lá? A Cable. Os Cable. Os Cable. A Cable. Ele contou com uma crítica de 85% no site Rotamatois. Site crítica, uma crítica boa, 85% para o filme Vingadores e Guerra Infinita. Esse filme teve um orçamento de 350 milhões e o filme arrecadou 2 milhões Depois desse filme teve o Vingadores Ultimato Que é o último filme do universo do Vingadores Ultimato Que é um filme muito bom Vingadores, o Vingadores Ultimato vai passar na Rede Globo na tela quente A primeira vez que você gostou curte aí Eu fã, fã de filmes e séries aqui é o canal Tchau 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 PODER DE RAIO Esses raios vão te derrotar Sam O quê? Raios? Tchau Tchau TUDER Seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido RÁPIDO Vou te acertar Arthur Seu poder é muito fraco Meu defesa É muito DAHORA Paga essa barreira son Vai ser fraco Sam Você continua ainda muito fraco Para um super herói Vou te acertar tudo Você nunca vai me derrotar E ai Sam O que? Tem novos poderes Eu posso abrir portais Eu não vou deixar em todos os lugares Eu quero Você não vai deixar E é você sim Eu vou te acertar TUDER Errou Vou tentar de novo Te acertei TUDER TUDER Não vai suportar meu grande poder Certo TUDER Eu consegui defender TUDER Seu defesa é muito fraco Com esse novo poder Com esse novo poder Você não vai Seu defesa Aham 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 Você não aceitou TUDER Tem poderes De abrir portais Viajar para todo lugar Que quer Irmão Você vai ter que me dar poderes também De abrir portais Poderes Poderes De abrir portais Vou te dar poderes então Agora Agora Você tem Novos poderes irmãos Agora você pode abrir portais Pronto Hum Hum Legal Tem certeza? Consegui Agora Agora Eu vou ter que ir atrás do TUDER Agora eu poderei ir atrás do TUDER 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 TUDER